Estava conversando aqui com o Christian da Sete Consultoria. Poxa, as pessoas que fizeram o empréstimo. Você está nessa situação, fez o empréstimo, agora não consegue mais pagar, não consegue mais honrar. Ou você fez o financiamento do seu carro, percebeu que a parcela já está alta demais, fala, puxa, agora eu vou perder meu carro, aquela dor de cabeça. Busca apreensão, é uma outra situação. Tem muitas pessoas que estão com dificuldade agora, puxa, será que eu vou perder meu carro? Mas saiu uma nova decisão do STJ que tem benefícios que talvez seja para você. Se você quer saber se esse benefício pode ser para você, entre em contato com vocês da Sete Consultoria. É isso mesmo, Igor, só entrar em contato conosco e nós verificamos a possibilidade de ajudar o cliente. Faz o seguinte, tem o WhatsApp para você, 940-845-484. Tem muitas pessoas que eu estava conversando aqui, gente do interior de São Paulo, o pessoal do Nordeste está entrando em contato, o Brasil inteiro entrando em contato aqui. Tem muitas opções, pensou aí, endividamento, pessoal aí, parcela alta, sete consultoria com essa equipe fantástica, está esperando você. 940-845-484. É só mandar o WhatsApp. É isso mesmo, vem.